Eu lembro que eu era garoto, pequeno. Eu sempre tive uma infância muito solitária. Meu pai saía muito cedo para trabalhar. Ele era do aeronáutico. Então, às 5h30 da manhã, ia para o Parque Aéreo dos Afonso e voltava de noite. Então, eu ficava naqueles quintais do Meia, naquela coisa de mangueira, árvore. E garotos de rua e gente. Então, eu tive uma infância muito entregue à minha mãe, que foi me usando muito como um grande... Eu era o grande representante da minha mãe, na típica família de classe média, onde a mãe geralmente é oprimida, a mulher meio oprimida. Então, eu fui sendo muito encaminhado para esse negócio, um pouco do negócio de arte. Eu fui ser um pouco tudo o que meu pai não era. Eu fui procurar um tipo de vida diferente do meu pai, que era aviador. Meu pai era da esquadrilha da fumaça. Meu pai fazia piruetas de avião. Eu voava abaixo, a 2 metros de altura, com as rodas para cima. Foi um inventor de uma forma de aterrissar, onde o sujeito vem com um avião de roda para cima e só vira na hora que pousa. Entendeu o que eu quero dizer? Então, eu não. Eu poderia ter tido uma... Eu queria ser tudo ao contrário. Mesmo com cinco anos eu desenhando, perguntava o que eu ia ser. Eu ia dizer assim, eu vou ser escritor. Então, essa coisa da infância, eu tenho a impressão que me marcou muito. Eu acho que eu não tinha jeito de ser uma coisa que não fosse alguma coisa ligada à arte. Eu acho que a arte é essa sensação de mistério que a gente vê nas coisas. Do jeito que vai ser artista, para tentar, de alguma forma, descobrir um mistério que talvez não exista, mas que ele sente existir. Ou então, para tentar descobrir alguma coisa perdida, alguma coisa que talvez também não exista. Então, essa sensação de que existe alguma coisa misteriosa e bonita, essa sensação eu sempre tive. E também uma sensação sempre de uma certa perda, de uma certa nostalgia por alguma coisa. Também sempre tive um sentimento um pouco melancólico na minha vida de que alguma coisa se perdia. Então, você vai fazer arte um pouco para recuperar um pouco essa coisa perdida. Eu nunca pensei em ser cineasta. Eu fui ser cineasta, fui me meter a ser cineasta, já grande, com 20 anos. Eu nunca tinha ocorrido ser cineasta. Eu pensava em ser escritor, como eu falei. Eu, quando estava adolescente, escrevia. Eu pensava em ser teatrólogo depois. Eu pensei em fazer peças de teatro. Eu pensei em ser poeta, etc. Aí eu me meti em política. Eu me meti em jornalismo estudantil. Eu fiz jornal, um jornal muito importante que tinha na época. Eu fui editor do Metropolitano, que era um jornal do Rio de Janeiro, que era um jornal que tinha quase que uma importância que, hoje em dia, a Ilustrada tem. Cinema é uma coisa que começou a surgir com 20 anos, por influência, por exemplo, de pessoas que começaram a querer fazer cinema. Do Cacá Diegues. Começou a surgir o Centro Popular de Cultura da UNE, para o qual eu entrei. Eu era do Metropolitano, e depois fui fazer a revista da UNE. Isso em 1963. A revista da UNE, quem fazia era eu. Chamava-se Movimento. E aí surgiu o Centro Popular de Cultura, que foi fundado. E, de certa forma, eu entrei para o Centro Popular de Cultura um pouco para combater o radicalismo sectário do partidão que tinha, que dominava um pouco o CPC. Eu era de uma ala, de uma esquerda meio libelu, que tinha no Brasil, tinha no Rio de Janeiro, naquela época, que era uma coisa assim, mais uma esquerda meio independente, meio informal. Eu fui um pouco para entrar nesse sentido. E no Centro Popular de Cultura da UNE, fazia esse teatro, uma série de coisas, e surgiu uma grana que se arrancou. Na época, os estudantes tinham o poder de arranjar dinheiro com o governo nacional populista do Jango. A gente conseguia dinheiro com a Petrobras, conseguia dinheiro com organismos estatais, etc., para financiar o movimento estudantil. E conseguiram uma grana para fazer um longa-metragem, cinco episódios, chamado Cinco Vezes Favela. Nessa época, eu estava fazendo teatro. Eu estava lá dentro do CPC da UNE e tido em atividades culturais. Eu nunca tinha pensado em fazer cinema na minha vida. Mas como começou esses filmes e episódios, que foi o Cacá Diex fez um, o Joaquim Pedro fez o Poro de Gato, o Marcos Farias, que morreu já, fez um episódio, o Miguel Borges fez um outro episódio e um outro que o Leon fez, o Leon Hirschman. Aliás, é um dos belos filmes deles, o Cepedreira de São Diogo, o primeiro filme que ele fez. Então, começou aquele negócio de cinema, eu comecei a falar, pô, cinema dá para fazer. Por quê? Primeiro que já pode fazer, já tem equipamentos, já está começando as pessoas a fazer, já havia um certo dinheiro. É a industrialização que o Kubitschek, que o Juscelino, provocou no Brasil, dando um certo fruto. Começou a surgir uma atividade cinematográfica possível e mesclada com uma certa consciência nacional populista do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, toda uma consciência desenvolvimentista e, ao mesmo tempo, já de esquerda que surgia no Brasil. Então, o cinema surgia como uma opção de você fazer uma cultura, de fazer uma atividade artística mais ligada a uma difusão mais massificada e, ao mesmo tempo, uma opção também mais massificada de conscientização popular. É muito melhor fazer um filme de esquerda que atingisse muita gente do que uma peça de teatro. Melhor ainda do que um livro, melhor ainda do que um poema. Então, o cinema surgia nos anos 60 como uma arte privilegiada que podia fazer frente à própria indústria cultural, à própria cultura de massas que crescia no mundo de uma forma avassaladora. A consciência da indústria cultural, que hoje é definitiva, estava surgindo como uma coisa ainda a ser combatida, evitada, lutada contra. Havia um pânico diante da industrialização da cultura, coisa que, hoje em dia, acho que não adianta nem ter pânico porque é uma coisa definitiva. Tem que lutar dentro, sei lá como é que faz. Aí você é outra conversa. Então, fazer cinema era uma coisa que tinha uma característica muito privilegiada. A gente seria artista, tinha as vantagens de não ter a solidão no poeta, porque a solidão no poeta tem um lado meio ridículo hoje em dia no mundo. O cara é um gênio absoluto, João Cabral de Belo Neto, não sei o quê. Ou então fica aquela coisa meio triste, um cara que ninguém lê, não sabe direito o que o cara está fazendo. Então, o cara vive uma vida meio rancorosa, é muito perigoso, se você for. Então, o cinema dava conta um pouco desse medo. Em outras palavras, fazer cinema é por medo de ficar sozinho, por vontade política de falar para muita gente, por narcisismo também, porque cinema era uma atividade muito glamurosa, que hoje em dia está menos, mas era, o negócio do diretor cinema, o autor. Estava também na época da novela Ivag, do cinema de autor. Começou a surgir um fenômeno mundial chamado Cinema Novo. O Cinema Novo não é uma coisa do Brasil, havia no mundo inteiro esse movimento. O Cinema Novo da Itália, o Free American Cinema, o New American Cinema, o Nouvelle Vague, todos os filhos do neorrealismo foram surgindo desses movimentos. então tinha várias vantagens. Além de tudo, quer dizer, tinha a vantagem de que era uma atividade artística que se inseria no quadro de industrialização que a gente sentia como não estava entrando. E ainda tinha a coisa política de você falar para as massas, etc. Aí eu me emitia a querer fazer cinema, mas eu só fui fazer cinema depois da Revolução de 1964. Então, em 65, fim de 65, eu fiz um primeiro filme de média-metragem que se chamava O Circo, que era um filme que eu acompanhava um circo do subúrbio e eu acompanhava ele de todos os lugares onde ele ia, ia filmando. Isso era uma experiência de cinema-verdade que também estava começando no Brasil, chamado Cinema Verdade, Cinema Verité, que era uma corrente que tinha começado na França também, porque os equipamentos cinematográficos começaram a ficar mais leves. Então, surgiu o Nagra, o gravador de peso leve, a câmera mais leve, etc. Então, começou a surgir um cinema que captava a realidade como ela era, entendeu? Sem o rebuscamento do documentário mudo, do documentário mais composto, que também era genial. Eu não sei se o Cinema Verdade foi bom ou ruim, mas, quer dizer, o Cinema Verdade é um pouco o pai do tape, é um pouco o pai da televisão. Quer dizer, havia ainda a mística de você captar a matéria bruta, a coisa como ela era, como se houvesse uma coisa essencial. Uma coisa que, hoje em dia, a televisão faz diariamente, o dia inteiro, o mundo inteiro, quer dizer, isso daí era uma coisa ainda nova. Então, eu fui fazer esse primeiro filme assim. Foi assim que comecei a fazer cinema. E aí comecei a querer me meter a fazer cinema. Aí eu fui assistente do Mário Carneiro num primeiro filme que ele fez, num filme que ele fez chamado A Nave de São Bento, sobre o mosteiro de São Bento. Depois eu fui assistente do Leon Rissman num documentário que ele fez em som direto, chamado Maioria Absoluta, que ele fez sobre analfabetismo no Brasil. Fiz o som direto da profissão executiva. Eu era meio assistente dele. Depois eu participei de tudo em 1962, 1963. Depois eu participei do filme que o Paulo César se me fez chamado Integração Racial, que é um filme sobre o racismo. E aí eu fiz o circo em 1965 para 1966. Mas todas essas experiências eram documentárias? Documentárias. Eu nunca tinha feito filme de ficção. E vocês, por exemplo, tinha... Quer dizer, nessa época já existia o, vamos dizer, o Lourdes, o Cinema Novo? Já. Eu não sou provavelmente do Cinema Novo. Eu sou uma geração depois. O Cinema Novo começou por volta de 1962. O Cinema Novo foi fundado, eu me lembro, de uma reunião na casa do Luiz Fernando Goulart, onde estava o Elias Eredo, estava o Cacá, o Leon, o Rui Guerra, o Joaquim Pedro, o Glauber Rocha. pessoas que realmente são pessoas fundadoras do cinema brasileiro, do Cinema Novo, chamado Movimento Cinema Novo. E eu era um cara que queria fazer cinema, eu estava por ali porque eu estava ligado aos caras, conhecia, fazia jornalismo, aquelas coisas. E quem inventou esse nome foi o Elias Eredo, que depois virou o inimigo das pessoas todas, mas ele que inventou essa expressão do Cinema Novo. Isso é por volta de 1962, 1963. Eu não... Então, me interessa um pouco se eu perguntei isso, porque me interessa saber se, por exemplo, você tinha, vamos dizer, um grupo com quem vocês faziam um debate sobre cinema, vocês analisavam filmes... O Cinema Novo fazia isso, era interessantíssimo, porque havia... Era muito interessante, porque havia uma missão meio ideológica no Cinema Novo. As pessoas se reuniam para debater um filme feito. Eu me lembro de uma reunião de debate para falar sobre o Ganga Zumba, as pessoas debatendo o filme a posteriori. Eu me lembro do Rui Guerra com o roteiro dos Fuzis, fazendo a leitura aberta do roteiro dos Fuzis, queria filmar ainda. Havia toda uma mística que se perdeu muito no cinema hoje em dia, no Brasil. Havia uma mística de que o cinema ia, de alguma forma, libertar o Brasil de alguma coisa. Não era só fazer filme, não era mercado, nem arte, nem cultura. Era um troço maior, era um troço político, tinha uma finalidade de libertar o imaginário. latino-americano, brasileiro, da prisão americana, da linguagem dos Estados Unidos. Tinha essa missão, mas clara. O negócio de terceiro mundismo era muito forte. E a gente tinha um orgulho desgraçado do Brasil, a gente tinha um orgulho monumental. Nós nos considerávamos privilegiados de pertencer a um país em formação. Eu me lembro perfeitamente, o que a cada instituição da televisão é verdade profunda. Eu me lembro perfeitamente a gente dizendo assim, por uma lei genial que a gente seja brasileiro, porque está tudo por ser feito ainda. Já pensou que horror se a gente fosse europeu, está tudo pronto. Nós temos um país para construir, nós temos a vida pela frente, podemos construir uma civilização. Havia um sentido construtivista, de nação, de projeto nacional, que ao mesmo tempo era um troço super ingênuo, porque a gente achava que a gente ia, através do cinema, construir uma indústria audiovisual, independente de Hollywood, nós fazíamos o nosso trabalho contra a Hollywood, contra a imagem americana, contra a narrativa linear, contra tudo, contra isso tudo. Então havia uma missão, ao mesmo tempo, linguística e política de trabalho. E aí, quer dizer, quando a TV Globo começou, em 1970, a televisão mesmo, o Globo pegou mesmo para valer, começou a virar rede, aí foi uma devastação, porque quem realizou a Sociedade Audiovisual Brasileira foram as redes de televisão. E o cinema foi ficando nesse, ficou nesse certo, nesse sonho, nessa mistura de utopia, quer dizer, a utopia no cinema foi muito forte na formação do cinema brasileiro, que dá ao mesmo tempo uma ingenuidade e uma grandeza enorme ao cinema brasileiro, que eu acho que até hoje, que ele está hoje, em 1990, está praticamente destruído pelo governo atual, o presidente Collor, do presidente Collor, que existiu há muitos anos, vocês aí no futuro, e pelo Celso Furtado, que foi o homem que destruiu o cinema brasileiro, Celso Furtado, aquele economista que era considerado uma pessoa importante que hoje em dia a gente vê que não era, ele destruiu o cinema brasileiro. Quer dizer, mas a mística permanece ainda um pouco no cinema brasileiro, na própria ideia de fazer cinema. A arte passa uma grande crise porque ela ficou um pouco desnecessária no mundo atual. Então, havia, por outro lado, a crise anterior da arte é que ela era necessária demais. Ela era pretensamente muito necessária no Brasil como a gente vivia nos anos 50, 60. 50 não, 60, 70. Havia uma esperança excessiva nos poderes transformadores da arte. Isso era uma coisa ingênua, quer dizer, que não se teve. Muitos cineastas, inclusive, não resistiram a essa perda. O Glauber era uma pessoa que eu estou convencido que ele não resistiu a essa perda. Quando ele sacou por volta de 72 que não ia ter para ele, quer dizer, que não ia surgir uma sociedade nova a partir do que ele estava fazendo, que não ia surgir uma sintaxe nova, uma linguagem nova e que essa linguagem estava sendo feita pela televisão, ele começou a ficar louco, ele começou a morrer aí. Acho que ele levou oito anos morrendo, mas ele começou a morrer aí. É uma coisa muito dura. Então, por isso que o desafio hoje em dia é muito sofisticado porque a gente tem que inventar um motivo inclusive para a própria arte existir além do interesse financeiro, mercadológico. Acho que é uma metafísica do mercado. Até andei falando essas coisas naquele artigo. Acho que o mercado é uma coisa muito interessante, mas, ao mesmo tempo, você tem que saber a transcendência das coisas. Porque não existe atividade artística sem transcendência. O que embalou os artistas dos anos 20, quer dizer, a pujança da arte dos anos 20, 30 no mundo, nem fala do Brasil, fala do mundo. Você pegar a playa de artistas importantes que você pega no início do século até os anos 30, é uma coisa espantosa para você pegar os movimentos de pintura, de literatura, tudo, 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 o que havia de comum no Joyce, no Proust, no Thomas Mann, no Picasso, no Kafka, até no Garcia Lorca, ou no Luiz Buñuel, no surrealismo, no dadaísmo, que são coisas completamente diferentes. Você pega o dadaísmo em Brecht, que são coisas inteiramente diferentes, no Arthur. Havia uma crença extraordinária nos poderes da arte. A arte era uma força viva da civilização. e a arte tinha por finalidade se provocar a evolução do conhecimento humano. Ela tinha uma importância de quase que uma filosofia material, uma filosofia material não, uma filosofia encarnada, uma filosofia com carne. A filosofia rolava numa esfera. A arte tinha um sentido epistemológico muito palpável, muito forte. Isso é uma coisa que eu acho que é a grande perda do século XX, eu acho que é essa, eu acho que é uma perda ecológica. Assim como se queima florestas, eu acho que se queimou realmente a atividade espiritual mais profunda que é a carnalização da filosofia, que é a arte. A carnalização do pensamento, a materialização do inconsciente. O que é a arte? A arte é o real invadindo o simbólico. O que é a arte? A arte é uma tentativa de ligação da civilização com a natureza. A arte é a tentativa de preencher o elo perdido entre o homem e a natureza. É aquilo que a natureza, é aquilo que nós perdemos da natureza. Portanto, tem uma tarefa transcendente na história da humanidade porque talvez se há, ou se houver algum caminho da humanidade, se ela está percorrendo algum caminho hegeliano, um processo, talvez seja um processo ou em direção à destruição total ou em direção a uma volta ao estado da natureza, a um respeito àquela origem. são as duas opções que a humanidade tem. Ou ela se destrói e acaba sobre a face da terra ou porque a camada de ozônio se rompeu ou porque a guerra nuclear explodiu o cacete a quatro, ou ela faz um crescimento sustentado ou ela chega de novo a um respeito nas suas origens. A arte sempre foi isso. Então, de certa forma, a arte ficou menos ingênua, mas, por outro lado, com a industrialização cultural, ela ficou marginalizada porque o pensamento virou quase um luxo no mundo. O pensamento virou um gueto, realmente. Você tem uma novidade média brutal na pós-modernidade, uma coisa alucinatória. Então, acho que, hoje em dia, assim como se trata de sair da ecologia ingênua, dos movimentos de Greenpeace ingênuos e fazer a ecologia entrar no capitalismo, entrar como uma consciência real dentro da luz do capital, do capitalismo, etc., do mundo como ele é constituído, a arte também... Eu só acredito nessa função. A arte também... Atividade artística. O que é atividade artística? Esse desejo de fazer a reflexão existir concretamente como prova. Porque, na arte, você mata a cobra e mostra o pau. Não é filosofia que você só mata a cobra. Na arte, você tem que mostrar o objeto artístico. Então, o desejo de fazer esse troço entrar na carne da sociedade de massas é a coisa mais importante que resta como utopia para a arte principalmente no caso do cinema. Eu não sei se a poesia tem essa função, mas não sei se a pintura, mas no caso das artes mais industriais, como é o cinema, é fundamental esse troço. Eu acho fundamental essa tentativa de penetrar nesse mundo, que é muito difícil, porque é um banho. A estupidez humana é muito mais forte, sempre foi. Mesmo antes da indústria cultural. A indústria cultural o que é? É a oficialização da estupidez humana como produto de mercado. É isso. O Glauber foi uma espécie de... Foi talvez das poucas gênios que eu conheci na minha vida, que eu realmente tinha uma pessoa que tinha um... Acho que o cérebro dele era maior do que a dos... Eu não sei o que era. Eu sei que ele era um gênio. Depois ele ficou louco. Ele enlouqueceu. De 72 em diante ele enlouqueceu. Mas ele era um gênio extraordinário. Então ele dava essa dimensão ao mesmo tempo messiânica, mas ao mesmo tempo extremamente generosa de que se tinha que se construir alguma coisa, a visão de mundo que o Glauber tinha era de uma ambição, era uma coisa extraordinária. Isso animou toda uma geração. Uma das coisas que nos animou foi o Glauber. Tinha duas vertentes, uma vertente que seria Nelson Pereira dos Santos e uma vertente Glauber Rocha. A vertente de Nelson Pereira dos Santos era mais neorrealista, era mais séria, mais seca, era menos fascinante, apesar de Nelson ser um grande cineasta. E o Glauber era a coisa alucinada, era uma coisa mística, ela dava um balo, quer dizer, dava uma vontade de participar daquela missão quase religiosa. O Glauber era um religioso, então a importância do Glauber foi muito grande nesse sentido para o cinema novo. E para o cinema, inclusive, para o terceiro mundo, porque o cinema novo brasileiro teve uma importância muito grande, que hoje em dia está tudo esquecido, ninguém sabe mais, mas foi a primeira vez que você pode ver que o terceiro mundo mandou para o mundo desenvolvido uma reflexão artística de conjunto coletivo. O cinema brasileiro teve muita importância entre 1963 e 70 e 5, muito respeitado no mundo, principalmente na Europa, respeitado mesmo. E não se sabe disso, porque havia realmente uma reflexão enviada para o mundo, que depois o próprio cinema cubano é influenciado pelo cinema brasileiro, o cinema colombiano, o cinema, só de cinemas. A Opinião Pública foi o meu primeiro filme de longa-metragem, que é um filme que eu fiz porque eu queria, vou falar logo depois, de 1964, eu queria deslocar um pouco o eixo da reflexão sobre o Brasil, que era uma reflexão muito dualista, muito oposicionada, muito feita por oposições entre oprimidos e opressores. Havia uma dialética muito maniqueísta nesse troço, proletários e ricos, imperialismo, nacionalismo, miséria, riqueza, havia uma dialética um pouco simplista nesse troço, e eu queria fazer um filme sobre o filme, eu fiquei muito impressionado com o 64, porque em 64, a Revolução, a gente acreditava que o Brasil ia ficar genial, de repente a gente viu que existia um troço no Brasil chamado reacionarismo, mas que não eram os ricos, o reacionarismo brutal da classe média brasileira, que era uma coisa assim que, como a gente ficou impressionado com esse troço que saiu do chão assim, milhões e milhões de reacionários que a gente não sabia que existia, que ia da nossa avó até o padeiro da esquina, todo mundo era reacionário, entendeu? Todo mundo era conservador, todo mundo era burro pra cacete, a burrice brasileira que surgiu em 64, a gente não imaginava que existia, estupidez dos militares, que a gente achava que os militares eram progressistas, havia muitos mitos, a gente achava assim, os militares são progressistas porque são originários das classes pobres e da baixa classe média, logo eles são progressistas, entendeu? A burguesia nacional, ela tradicionalmente será aliada ao progresso brasileiro também porque elas são contra o imperialismo norte-americano, a gente achava que reacionários só tinham latifúndio, entendeu? E o imperialismo que fazia uma aliança, porra, é uma burrice, a esquerda tinha uma visão muito simplista do Brasil, aí de repente surgiu uma coisa que ninguém sabia que existia, chamada classe média, ninguém sabia que esse troço existia e que era fundamental, era fundamental decidir o destino do Brasil, foi em 1964 uma revolução de classe média, entendeu? Uma revolução vagabunda de militares boçais e de donas de casa burras, um deus, pátria, um baixo astral, outro. Então, quer dizer, de repente começou a consciência do negócio de classe média e a opinião pública é um filme que eu fiz para falar sobre essa classe média brasileira. A opinião pública é um título irônico, entendeu? O filme começa com o narrador dizendo mais ou menos o seguinte, este é um filme sobre todos nós, sobre aquelas pessoas como nós, como nossos vizinhos, nossos parentes, não sei o quê, que formam o que os poderes costumam apelidar, que é a imprensa, de a opinião pública, mas que na realidade não tem opinião nenhuma, a opinião da opinião pública é manipulada por outras forças. Então, a opinião pública é um filme contra a estupidez brasileira, é um filme contra a classe média brasileira de certa forma, contra o reacionarismo incluso, fora das dualidades das oposições esquerda, direita, rico e pobre, há uma terceira força branca e terrível que hoje em dia você vê aí atuando no Brasil. O que está atrapalhando todo o mundo, inclusive esse plano Collor que hoje em dia estamos aqui fazendo, mas o que é? A resistência burocrática, a resistência conservadora, é a ausência da noção de país, de nação, a ausência de consciência coletiva, a ausência de consciência política, é uma porcaria. Então, se fazer essa massa informe agir, você só faz ela agir por causas que às vezes nem são dela. Então, a opinião pública é um filme sobre isso. Havia uma crença também no documentário, porque também, quer dizer, como a televisão não tinha ainda expandido essa brutal exposição da realidade, que a realidade ficou banal, porque a televisão, o videotape banaliza a realidade. O videotape é uma espécie de microfone que pega tudo, microfone de imagem. Se você vir um jornal da tela da época, da época não, mas antes, de 1940, o jornal da tela de 1940 é todo feito de enquadramento, de composição e montagem, interesse interno, porque os caras não tinham essa colher de chá de ir pegando tudo que tem no tape ou no próprio Cinema Verdade. Então havia enquadramentos. Você viu uma parada militar de 7 de setembro cheia de propostas simbólicas e de enquadramentos, cheia de intenção. Mas o documentarismo tinha uma dimensão também de que captaria certas verdades essenciais que eram fundamentais para compreender o mistério do mundo. Tinha muito essa expectativa também. Quando o Cinema Verdade se fez, tinha essa esperança quase que de conquistar a realidade bruta, a realidade prima. Então tinha esse negócio, mas a gente curtia muito esse lance do documentário. Aquela coisa que tinha para você pegar no Cinema Verdade do Ziga Vertov, que você tinha na União Soviética, aquele negócio. Então tinha já esse desejo de atingir uma plenitude de verdade. entre 68 e de 68, foi um ano muito forte porque acabou com a liberdade mesmo de expressão. Então, a gente partiu para um certo alegorismo, partiu para fazer um certo cinema que pudesse ao mesmo tempo burlar a censura e que desse conta do que a gente queria dizer sobre o próprio país. começou uma espécie de arte de subterfúgio, uma arte de fugir pelos cantos e aí o Pendurama é um desses filmes. E, ao mesmo tempo, começou a se perceber em 69, 70, que não dava mais para você fazer um cinema que não tivesse um respaldo, de alguma forma, uma repercussão para o público. porque a gente tinha muito apoio de crítica, a gente tinha muito apoio da imprensa, mas a verdade é que a gente não tinha nenhuma relação direta com o espectador, com o público. Os filmes eram muito mais... era muito mais... Existia uma existência mais virtual do que a real. Com o crescimento da televisão, por volta de 70, começou a consciência que não dava pé de não competir com a cultura de massa. Tinha que entrar nessa. E começou a surgir, então, uma tentativa de conquistar o público, de fazer filmes, começou a se fazer cinemas em cores, começou a disseminação disso, ninguém mais fazia filme preto e branco, não dava mais. Na verdade, em 68, em 78, produzia coisas muito esquisitas. Muito esquisitas, porque estava todo mundo perdido, ninguém sabia o que fazer. Por um lado, surgiu um cinema underground, que é uma espécie de decorrência do terrorismo urbano, da guerrilha urbana, no cinema. E também uma tentativa de ruptura com os pais no cinema novo, aquela remolação toda. E, por outro, uma tentativa de transformar a relação com o espectador em uma coisa mais possível, mais fraternal, mais possível de ser atingido. Aí pintou um irracionalismo muito grande nesse período, que você vê no cinema underground, com alguns filmes que são muito bons, porque os bons, os que eu considero que são bons, que é, por exemplo, o filme dos Gazela, Bandido da Luz Vermelha, que eu acho um clássico, etc., são aqueles filmes que guardaram uma atitude paródica em relação ao próprio cinema e à própria irracionalidade, e à própria irracionalidade do momento. Os que mergulharam na irracionalidade pura e simples, esses filmes, eu acho que eles ficaram engolidos pela história, porque eles acreditaram na irracionalidade ficando irracionais. Os que tiveram uma atitude paródica, esses filmes, de certa forma, eu acho que ficaram. Isso no plano do cinema. E havia os outros, que são os mais, vamos dizer assim, os mais veteranos, que não podiam se dar ao luxo de ser simplesmente contra o cinema novo, etc., que tentaram continuar. Eu estava começando, eu tentei fazer um filme que era o Pindorama, que era um filme que tentava dar conta de uma tentativa de entender o que era o Brasil. Era um filme ambiciosíssimo, absurdo, é o primeiro filme de ficção que eu fazia. Eu tentava fazer um retrato do Brasil em 400 anos de história. Então, eu tentava sintetizar numa cidade alegórica, imaginária, chamada Pindorama, todo o processo histórico brasileiro, diacrônico e sincrônico. Eu queria, ao mesmo tempo, mostrar a evolução das coisas que formavam a nacionalidade brasileira e fazer uma paródia, uma crítica da Revolução de 1964, na estupidez do que acontecia no Brasil. Eu queria misturar as duas coisas. E isso sem nenhuma experiência cinematográfica de ficção. E é tudo tão irracional que, ao mesmo tempo, tinha dinheiro para fazer isso, porque a Columbia Pictures tinha dinheiro retido aqui. Então, eu apresentei um projeto, os caras financiaram, eles me deram uma grana que hoje seria equivalente a mais de um milhão e meio de dólares. Não deram para mim, porque aí entra o Brasil. Deram para a Veracruz, porque a Veracruz, que era dirigida pelo William Cury, meu irmão, Walter Hugo Cury, ele tinha um esquema armado com as companhias americanas, que aqui tinham filiais, que provavelmente dava dinheiro para os caras. Havia uma jogada de bola, de grana. Provavelmente tinha, porque ele conseguiu pegar o dinheiro de todas essas companhias, quase todas, para fazerem quase todos os filmes. Então, eu tive que fazer esse filme através da Veracruz, que era dirigida pelo William Cury e o Walter Hugo, que também ficava por ali, mas era basicamente o irmão dele. E aí era uma barra pesadíssima, porque aí tinha toda aquela tradição careta da Veracruz misturada com uma voracidade e uma ganância, uma coisa horrorosa, e eram intermediários da jogada. Então, foi uma coisa desastrosa, não me deram condições de filmar, foi uma luta terrível, fui filmar longe daqui, fui filmar longe, fui filmar na Bahia para ficar longe deles. Porque eu queria fugir deles o tempo todo, e eu tinha que fazer o filme através deles. E aí foi realmente um filme que não deu certo, o primeiro filme foi um filme meio catastrófico, ficou meio incompreensível, inclusive o filme também tinha esse desejo alegórico de denunciar o fascismo no Brasil. Mas você era obrigado a fugir por tantos meandros da censura que você acabava não sendo compreendido. Então, é um filme que hoje em dia tem momentos muito fortes, acho que eu gosto de começar a ver o filme, mas ficou um filme que você não sabe bem sobre o que é. Porque a gente não sabia para onde ir, a gente ia criticar o que tinha acontecido, a gente ia denunciar, mas para quem? Se a televisão tinha tomado conta de tudo, se a classe média tinha aderido inteiramente a revolução, começou a se sentir em 1968 a sensação da inutilidade que a gente hoje tem em grande violência no mundo e no Brasil. A inutilidade do movimento individual, da reflexão, da arte. essa porrada de 1968 para cá foi muito forte. Aí o filme passou no festival de Cannes e ninguém entendeu porra nenhuma e o presidente da Colúmbia veio, o tratamento é igual, o presidente da Colúmbia Pixis veio, assistiu o final ao meu lado, com a mulher dele, etc. E todo mundo, a Colúmbia, era o filme da Colúmbia. E os caras ficaram perplexos, eles não entenderam nada. Eu tinha vendido o filme para eles quando comecei a escrever como um grande western tropical sobre o Brasil. e eles ficaram perplexos, o filme nunca foi distribuído, foi um grande fracasso, foi um horror, eu sofri para a burra porque o filme foi um fracasso em Cannes e pavoroso. Aí eu levei essa grande porrada inicial, meu primeiro filme de ficção foi um fracasso pavoroso. Eu tinha feito sucesso nos outros dois filmes que eu tinha feito antes. Tinha feito muito sucesso, Circo, o filme ao público, eu estava muito bem, eu estava com um ego legal, mas o Pidorama foi uma porrada que eu fiquei um ano louco, desesperado, porque primeiro eu tinha perdido uma chance incrível, o meu primeiro filme foi financiado pela Columbia Picture. Segundo, o filme não era, o filme é chato mesmo, o filme é confuso, o filme ficou muito prejudicado pela produção, pelo escure, foi muito prejudicado também pela minha experiência, eu não sabia, eu nunca tinha visto um ator na minha vida, eu não sabia dirigir, eu estava aprendendo. O documentário é muito diferente de ficção, a maneira de filmar é muito diferente, decupar um filme é muito diferente do que registrar uma realidade. Eu queria saber como é que foi que você conseguiu se refazer do que bate, do que morando e ter a gigante ideia de fazer o filme. Pois é, justamente aí que eu falei, bom, eu não posso ficar fazendo um filme que os outros querem que eu faça, pode falar já? Eu não quero ficar fazendo um filme que os outros querem que eu faça, eu quero fazer um filme que eu quero fazer. e eu adorava o Nelson Rodrigues desde adolescente, eu adorava ler os livros, ler as peças, o teatro dele, foi uma grande revelação. Porque eu tinha sido, como jornalista, eu tinha sido crítico de teatro, eu tinha escrito peças de teatro, eu representei peças de teatro em colégio, na faculdade, entendeu? E eu fui ser crítico de teatro, dos jornais, eu era um crítico de teatro que atuava, eu tinha escrito sobre o Nelson Rodrigues, eu adorava ele. E aí eu falei, pô, eu vou fazer uma peça, eu vou fazer um filme que as pessoas queiram ver em 72, fim de 71, foi o Pendurama, em 72, eu procurei o Nelson Rodrigues, Nelson, o Jabor, você lembra de mim? Lembro, o Jabor, não sei o quê, você, o Byron, de 17 anos, não sei o quê, ele falava umas frases para mim, você continua comunista, eu falava, pois é, eu quero fazer uma peça de teatro, eu quero filmar, todo ano dele, será castigado. Aí ele me deu autorização, mas ele próprio disse numa coisa, eu dei autorização para o Jabor como quem manda mais um filme, um boi para o Matador, porque as peças dele tinham sido muito mal adaptadas, ele não gostava de nenhuma adaptação, ele gostava um pouco do Boca de Ouro, que tinha sido feita já quando eu fiz o Coisa, ele não gostava da Falecida, que aliás eu discordo, acho um filme lindo, tem um final meio ruim, mas o filme é muito bom, e ele ficava me perguntando, ele ficava, bom, isso foi depois, mas aí ele me deu essa peça para escrever, para filmar, aí eu fiz a adaptação, arranjei uma grana, associei o Paulo Porto, umas pessoas, irmãos Farid, etc., e fiz o filme, e aí o dia que eu mostrei o filme para ele, pela primeira vez no Museu de Asso Moderno, na Cinemateca, de tarde eu chamei o Nelson, o Nelson, o filme está pronto, vem ver, para a primeira sessão, ele foi, ele e uns amigos dele, uns dois amigos lá, e tinha mais umas duas pessoas, e ele falou, vamos ver este filme, este grande cineasta, nem me sacaneando, ele falou, vamos ver que merda que esse garoto fez, mas aí o filme passou, foi passando, e eu fui vendo que o Nelson Rodrigues estava do meu lado, que estava ficando num silêncio, que foi me botando fascinado e assustado, ele estava num silêncio, e aí, quando o filme acabou, quando o filme começou a acabar, ele botou a mão no meu braço, ele falou assim, já vou, eu nunca me esqueço dessa frase, já que vocês estão vendo um depoimento meu, eu vou contar coisas da minha vida, não é isso? Essa frase foi uma frase que mudou a minha vida, de certa forma, ele segurou no meu braço e falou assim, já vou, esse filme é bom para burro, rapaz, é muito bom o seu filme, aí, quando acendeu a luz, o Nelson Rodrigues já estava me olhando de uma maneira diferente daquele que ele me olhava antes do filme começar, e esse troço para mim foi fundamental, porque o Nelson Rodrigues estava me olhando com respeito, aí o filme ficou pronto, e aí foi genial, porque o filme foi uma explosão de bilheteria, o filme foi um sucesso extraordinário, eu quase morri de alegria, porque o filme estreou no Rocks, que é o principal cinema do Rio, em Roadshow, quer dizer, um cinema só para depois abrir, o filme ficou nove semanas em cartaz no Rocks, com casa cheia, com polícia na porta, porque as pessoas queriam invadir o cinema para entrar, então eu ia para o Rocks, eu ficava me banhando dentro do cinema, era uma coisa assim, genial, entendeu? Mas era casa cheia direto, aí o filme estava já dois meses em cartaz, aí abriu, para porrada de cinema, esse filme não estava no Brasil inteiro, quando estava dois, três meses em cartaz, tinha um general chamado Antônio Bandeira, que era o chefe de censura, que de repente viu o filme, alguém falou, e ele mandou proibir o filme em todo o território nacional, porque no final o garoto do filme, o principal personagem, jovem, fugia com o homem, então ele começou a achar que o filme era um elogio ao homossexualismo, e mandou retirar o filme de cartaz em todo o território nacional, os caras entraram no cinema, de metralhadora tiravam as cópias, o filme saiu de cartaz, foi um escândalo, os jornalistas todos davam o tempo todo, e nesse mesmo dia que o filme foi proibido, eu estava viajando para Berlim, para o Festival de Cinema de Berlim, onde o filme era o representante oficial do Brasil no Festival de Berlim, quer dizer, o país sempre foi tão louco que ele indicava o Festival, para o Festival e proibia no Brasil, essa foi a única sorte que eu tive, quando eu cheguei em Berlim eu fiz um escândalo logo, esse filme foi proibido ontem no Brasil, aí porra, a imprensa inteira esculhambando o Brasil, e aí o filme em Berlim é o urso de prata, que é o segundo prêmio no Festival, aí foi mais escândalo ainda, a ponto que o embaixador do Brasil em Paris, que saiu no Le Monde, nos jornais todos saíam aqueles escândalos, o embaixador e aquele general Lira Tavares recomendou ao Médici que liberasse o filme, porque tava um puta de um escândalo, aí a censura recebeu a ordem de liberar o filme de volta, aí liberou com alguns cortes, queriam cortar uns troços, e aí eu embromei lá a censura, fiz uns macetes lá, e o filme voltou ao cartaz, entendeu? Voltou ao cartaz, mas aí já tinha perdido um pouco da força, mas foi, foi um grande evento, foi isso, quer dizer, foi pra mim essa coisa que eu descobri, duas coisas que eu não abro mão, que é a minha crença pessoal, eu não quero dizer que outros cineastas tenham que pensar assim, eu acho que cinema é uma arte pública, é uma arte visando a conquista do espectador, visando uma certa forma de redundância, o espectador tem que entrar, senão eu acho uma perda de tempo, e outra coisa que eu acho é o seguinte, quanto mais afetivo e sincero e desejante você for como artista, como cineasta, mais o filme resulta, entendeu? Eu acho que a gente tem que filmar, a gente pode até receber influências de outros autores, outras influências estéticas, estar informado, mas na hora de fazer, você tem que fazer sem pensar nas regras, entendeu? Eu acho isso mesmo. E aí é isso, pô, então é o óbvio, quer dizer, eu descobri com todo o nome deles, o óbvio, descobri, por exemplo, que a linguagem americana de cinema tem muita coisa boa, o que é ruim no cinema americano é a ditadura do produtor, é a ditadura do princípio meio e fim, é a ditadura da caretice, é a ditadura do happy end, é uma porrada de ditaduras, de uma linearidade obsessiva, mas existe na narrativa americana, que foi descoberta pelo senhor Griffiths, uma genialidade extraordinária, porque você pega duas vertentes da história do cinema, você pega, por exemplo, o Encoraçado Potenquim, que é um filme de 1924, não, 1927, e você pega, por exemplo, Intolerância, que é um filme de 1915, Intolerância é uma obra-prima infinita, e é um filme que prefigura toda a linguagem do cinema nos 60 anos seguintes, nos 60 anos que vêm dali para frente, e é uma linguagem que, diferentemente do Eisenstein, que também é um gênero, etc., mas a linguagem do Eisenstein, você vê que é uma linguagem contra uma certa vocação pública que o cinema tinha, era uma linguagem extremamente erudita, uma linguagem tortuosa, formada por uma porção de estudos renascentistas, do grande erudito que o Eisenstein era, pela própria tentativa de fazer o marxismo uma coisa formalmente atualizada, ele é um filho da Revolução dos anos 20, da Rússia, do Mayakov, aquela coisa toda que é genial, mas você vê que é um cinema, se você pegar, você vê que o Eisenstein é um gênio, mas se você pegar os frutos que o Eisenstein deu na história do cinema, não são muitos, ele é um cineasta com um grande estilo pessoal dele, ele é um gênio, mas você pega Griffiths, Griffiths tem forma a cinematografia mundial e é o chamado cinema de narrativa linear, entendeu? É o cinema do corte, da montagem, do close, da narrativa tentando reconstituir um percurso que o homem faz na realidade, porque a vida tem princípio, meio e fim? Sim. As coisas têm uma certa explicação? Sim. Quer dizer, no modernismo essa ditadura do realismo foi muito subvertido isso, quer dizer, tudo bem, é genial, mas existem certos aspectos do óbvio que também são ricos. O próprio Nelson voltando a dizer que só os profetas enxergam o óbvio, aquela frase do Nelson. Existe uma certa fluidez na linguagem americana do cinema, muito legal. Então, eu podendo ser conservador, porque o Toda Nudez de certa forma em relação ao penduramento é um filme até conservador, é um filme melodramático, um personagem, tem princípio, meio e fim, para falar, eu podendo me permitir aquela obviedade foi muito liberatório naqueles tempos, naqueles tempos obrigatoriamente tortuosos que nós vivíamos. Ser óbvio, às vezes, é profundo, porra. Tudo bem foi feito em 77, e é um filme que aí sim, quer dizer, é um filme que quando eu resolvi fazer, eu queria fazer justamente um troço, aí sim, quer dizer, extremamente político, eu queria fazer uma espécie de homenagem ao CPC, homenagem à obviedade, esquemática, política, ao mesmo tempo que tivesse eu incluído naquilo, eu mesmo. Então, tudo bem, é uma história da minha família, entendeu? Eu tive a ideia de tudo bem, engraçado, eu tive a ideia de tudo bem em São Francisco, depois do festival de São Francisco, eu estava indo para Los Angeles de carro com o Cacá e um cara dirigindo, tinha um amigo nosso que estava indo de São Francisco para Los Angeles. No meio do caminho, o Cacá estava no banco de trás e eu estava no banco da frente. O filme tinha sido muito mal recebido em São Francisco, o casamento, etc. Eu estava indo para Los Angeles e de repente, eu estava lendo um livro do Barth chamado O Prazer do Texto. e eu estava no carro assim, de repente, eu não sei porquê, eu estava fazendo obras na minha casa, eu era casado, estava esperando uma filhinha, minha mulher estava grávida e ao mesmo tempo estava fazendo obras lá em casa. E nessa obra que eu estava fazendo na minha casa, no apartamento que eu tinha, estava cheio de operários, era uma loucura, era uma coisa, você entrar em contato com os operários, era uma vida infernal, aquela caretice minha, com a minha mulherzinha esperando o neném e aquela miséria rolando ali e aquele troço me espantava muito. E quando eu estava viajando para Los Angeles, de repente, no carro, eu tive a ideia de fazer um filme inteiro, eu juro por Deus, não é que baixou a inspiração, não, eu tive a ideia em dez minutos, eu tive a ideia do filme inteiro na minha cabeça. Eu peguei o livro que eu estava lendo e eu escrevi tudo. Assim, nas páginas brancas do livro, eu fiz um resumo de toda a história de Tudo Bem, que era a história de uma família que estava se defendendo no mundo fechado e, de repente, faz uma obra em casa para uma infiltração, não sei o quê, e os operários entram nessa casa. E, quando eles entram, entram as contradições brasileiras todas nessa casa. Essa casa virava, então, uma espécie de maquete do Brasil. E essa casa era povoada não só pelas pessoas, mas pelos fantasmas dessas pessoas, pelas ilusões dessas famílias de classe média. Minha mãe acredita em Santa Terezinha, que a Santa Terezinha faz milagre para ela, ela conversa com o santo. Então, nesse filme, havia tudo esse troço. Aí eu tive a ideia de fazer esse filme, que era um filme que mostrava as estruturas de classe social do país, as contradições sociais, mas incluída numa experiência pessoal minha. Tanto que os letreiros de apresentação do filme, por exemplo, sou eu, pequenininho, minha mãe, meu pai, uma música de índio, não me funda, etc., mas, quando aparece um filme na Rá-Longelvô, sou eu, com cinco anos, em cima de uma janela, em pé, um filme amador que meu pai tinha filmado quando eu era pequenininho. Então, é a minha própria vida. Então, nesse sentido, ele é um filme ao mesmo tempo estruturalmente crítico de uma sociedade, mas, ao mesmo tempo, está incluído em uma coisa vivencial minha. Foi um filme que escrevi junto com o Leopoldo Serrã, que é um grande roteirista, entendeu? Que era um grande roteirista, agora estamos no ano 2013. Então, é o seguinte, o negócio é esse. Então, tinha um negócio muito pessoal da loucura da minha família, aquela loucura que vejo na classe média toda, aquela piração. Então, tinha esse lado duplo. Isso é uma coisa que gosto do filme, que é essa mistura da coisa existencial com a coisa política. Então, a direção, não sei explicar, a direção é uma extensão da personalidade da gente. Entendeu? E a gente tem que fazer, eu acho que, se eu desse conselho para algum diretor na minha vida, eu diria assim, dirija como você mesmo é. Põe a câmera no lugar que você mais gosta. Entendeu? Haja como se a câmera fosse uma extensão do seu braço, do seu gesto, do seu coração. Entendeu? Nunca filme em função do que os outros querem de você. essa coisa eu acho fundamental. É como interpretar uma peça de violino, seja, por exemplo. Eu acho que dirigir um filme é deixar o inconsciente trabalhar. Você não pode saber muito o que você está fazendo. Se souber demais o que você está fazendo, você atrapalha a espontaneidade viva do trabalho. Eu acho que é importante que haja uma certa insciência no que você está fazendo. você não pode planejar demais. Se um filme for muito planejado demais, ele fica frio. Ele tem que ser planejado para poder ser esquecido na hora que você está filmando. Entendeu? Você tem que preservar o mistério do filme para você mesmo. Porque esse mistério é o que faz o filme ficar vivo. Um filme não pode ser analisável completamente por nenhum crítico. É o que faz a metáfora ficar viva. Eu acho que o meu cinema se caracteriza também por uma relação com o espectador que, de certa forma, é tradicional. Eu nunca quis chocar o espectador e apurrinhá-lo ou transgredir. Lá não ser no casamento. É um filme que ataca um monte de espectador e o espectador sente na segunda parte. mas eu nunca quis atacar o espectador. Eu acho que é uma tradição na dramaturgia dos séculos que, porra, que também é respeitável. Você pega, por exemplo, você pega o Édipo, o rei, porra, do Sófocles, o cara queria fazer um espectador. Ele queria fazer um espetáculo, porra. Espetáculo é uma palavra que vem de espectária, quer dizer, que é de olhar. O sujeito vai olhar, porra. Quer dizer, o espectador é um ser humano. Eu acho que no meu trabalho tem uma relação com o espectador que eu acho legal, que, ao mesmo tempo, não é uma submissão. Eu não acho que você tem que ficar submetido ao que o puto do espectador quer, porque também ele é reacionário, conservador. Ele só quer ver o que ele já viu. Ninguém quer ver nada de novo. Todo mundo quer ficar na sua, na mesmice. E cabe ao autor, ao dramaturgo, ao cineasta, tirar o espectador dessa mesmice. Mas você não pode achar que você sabe o que ele tem que saber. Você tem que tirar ele daquilo, mas respeitando ele como outra pessoa. Você não pode manipular o espectador. O que é ruim no cinema americano, no cinema de Hollywood? É que o filme é feito como se o espectador fosse um objeto. As regras dramáticas são todas terrivelmente planejadas. E os caras têm que manter uma caretice básica para defender o sistema, o cassete a quatro, o status quo, tudo como é. Não pode haver mudança nenhuma. Então, a dificuldade na relação com o espectador é essa. Como é que você, ao mesmo tempo, faz uma certa redundância com o espectador, você repercute na alma de quem está vendo e, ao mesmo tempo, você, de alguma maneira, muda aquilo? Eu acho que você não muda manipulando, você muda se você mostrar que há uma mudança em você ao fazer o filme. Então, aí, a tua mudação passa para o espectador como uma espécie de bom exemplo de que você mudou e o espectador aprende que mudar também é importante. E também tem o negócio da beleza, que eu acho fundamental. Você tem que fascinar o espectador de alguma maneira. Eu acho que, pô, a obra de arte é para você ter êxtase. A obra de arte não é só para estudar ou para aprender. A obra de arte é para dar prazer. Eu acho que o prazer é fundamental na obra de arte. Eu acho que a obra de arte é uma coisa que você vai ver por estesia, pô. Você precisa da obra de arte para ter um sentimento estético, que é estesia, que dá êxtase, para você esquecer que você vai morrer. A função anti-morte da obra de arte é muito grande. A obra de arte é uma função de vida. É um antídoto contra a morte. Você lê um poema, você, bom, você sente prazer, dá a sensação de que a vida vai à pena. no caso do Eu Sei Que Vou Te Amar, eu acho que já é um filme, quer dizer, o outro lado do Eu Te Amo, quer dizer, o Eu Sei Que Vou Te Amar é um filme extremamente lírico, talvez, isso sim. É o meu melhor lado. Eu acho que, inclusive, é o meu melhor filme. Eu, o filme que eu acho mais bem feito. Eu acho que é o filme que eu, pessoalmente, tenho mais admiração. Entendeu? Eu tenho uma relação com cada filme. No caso do Eu Sei Que Vou Te Amar, eu gosto da minuciosidade dos detalhes. daquele filme. Para quem fez, eu vejo o trabalho que deu e eu sei exatamente a minúcia, eu valorizo muito as minúcias do filme. É um filme feito de minúcias. É um filme que tem uma hora e 53, duas pessoas conversando e não enche o saco. Eu acho isso um mérito. Eu tenho o maior orgulho daquele filme. O maior orgulho. Aquele filme que fez 2,8 milhões de espectadores no Brasil, eu tenho o maior orgulho. Entendeu? Porque ele não tem apelo, não tem uma cena de sacra, não tem um menu, não tem nada. É um filme só falado. Não acontece nada no filme. Então, eu gosto muito daquele filme. Aquele filme, para mim, eu considero um filme de uma certa maturidade narrativa, estilística, etc. Eu te diria o seguinte, eu escrevi aquele filme da seguinte maneira, eu sempre achei que eu sou um escritor que fui fazer cinema por acaso. Eu tenho esse grilo na minha vida. Então, quando eu fiz o Tudo Eu Sei Que Vou Te Amar, eu estava eu estava querendo, eu falei assim, sabe o que mais? Não tinha, como sempre, não tem nunca grana para fazer isso. Então, estava uma fase de recessão absoluta naquela porra. Eu falei o seguinte, eu vou fazer um filme sobre um casal conversando, eu vou fazer um filme absolutamente literário, eu não vou fazer um filme cinematográfico, vou fazer um filme sobre duas pessoas conversando, vou falar um filme sobre texto, eu vou escrever um texto, um diálogo, e depois eu vou ver como é que eu filmo essa porra. Foi exatamente assim que eu fiz, eu escrevi durante esse filme, eu escrevi em dois meses o roteiro, sentei, fiquei escrevendo, está praticamente, ficou pronto, o roteiro estava pronto para filmar. Aí, aí que eu vi o problema, como é que eu vou visualizar essa coisa verbal? De cara, a primeira coisa é que não podia ter personagens com nome, com pessoas, como indivíduos, aquilo tinha que ser uma metáfora de personagens, tanto que eles não existem, eles não têm nome, eles não têm credibilidade porque aquelas pessoas são jovens demais para falar aquelas coisas, eles são quase que pretextos, eles são narradores quase, são os atores narradores. A cenografia não é lugar nenhum, aquilo não é lugar nenhum, aquilo é um lugar que tem elementos de uma casa, não é isso? Porque com isso eu desterritorializo o realismo da coisa. Então, fica um filme sobre a relação, o filme mais abstrato que eu podia fazer, porque o cinema tem um ponto que ele não pode ir além daquilo em termos de abstração, senão aí o espectador não quer mais saber. Aí vira outra coisa, vira novele, vira vanguarda, vira artes plásticas, porque porra, o cinema tem que ter uma justa medida entre realismo e abstração, eu acho. Não sei, posso estar errado. Eu acho isso. Então, é um filme abstrato, é sobre uma conversa. Então, eu fui fazendo uma cenografia e uma luz. Nesse filme eu sou muito responsável da sonografia e aí eu acho que eu influenciei muito o Laurinho, apesar de ser um grande fotógrafo, mas eu acho que eu fiz ele fazer uma luz que o tempo todo é visivelmente uma luz não realista. Eu nunca queria que fosse a casa de fulano se conversando com a citrana, não. Eu nunca queria que já saia mesinha abajur, cadeira poltrona. Não tem essa porra, não tem decoração. Aqui é um lugar esvaziado, louco, para que pudesse passar o texto. É a filmagem de um texto. Então, a ideia de eu sei que vai te amar é essa, é você filmar um texto, é você ir contra a própria ideia de cinema, de ação, o cinema tem que ter acontecimento, ação. Eu quis forçar essa barra e sendo ostensivamente e propositadamente literário, eu acabei sendo cinematográfico de uma outra forma. Eu descobri um caminho que para mim foi muito enriquecedor. Eu assumi meu lado não-cineclubista, porque eu não sou um cineclubista, eu não sou, por exemplo, Walter Lima Jr., um cara que sabe, ele faz um plano porque tem um filme do Howard Hawks que ele viu que tem um plano parecido, aí ele viu um filme do Sam Wood que tem um plano que ele quer fazer igual. Não, eu não tenho essa formação cinéfila. Então, eu assumindo uma formação literária, de certa forma, eu acabei sendo mais originalmente cinematográfico do que eu seria se eu quisesse a ser cinéfilo que eu não era. Então, mais uma vez, a prova de que a gente tem que ser o que a gente é e que se dane o chamado regras do jogo. Então, eu acho que é isso, quer dizer, eu acho que o cinema brasileiro pode ter sido o sonho de uma geração, de duas gerações ou de três gerações que tentou libertar o Brasil desse domínio psicológico que os países mais fortes têm sobre nós. pode ser que a gente de alguma forma só o futuro dirá, pode ser que de alguma forma a gente consiga se libertar disso e criar alguma coisa que seja nossa, a gente precisa também parar de ter vergonha de ter essa palavra, alguma coisa que nos defina como identidade e que nos esporte para o mundo no pensamento, participe do mundo de uma forma de igual para igual, dialetizando com o pensamento contemporâneo, mundial, etc. E pode ser que nós não consigamos que esse ano que nós estamos vivendo seja o início do fim e a desertificação geral da cultura brasileira. Pode ser que isso aconteça como estão querendo fazer com a Amazônia ou com outras áreas ameaçadas ecologicamente. Eu acho que o pensamento brasileiro, a cultura brasileira, a arte brasileira, hoje, em maio de 1990, ela está ameaçada de se transformar num grande deserto ocupado pela arte, pela cultura e pela indústria cultural mais vagabunda exportada dos Estados Unidos e da Europa. Nós podemos estar nos transformando num deserto de ideias e isso pode ter sido muito grave. Pode ser que nós consigamos nos recuperar disso e, se nós tivermos conseguido, vocês, certamente, saberão melhor do que eu. e isso pode ter sido